e ninguém vem junto e passou os perseguidos uns desumanos mais um vindo mostrando aqui ninguém quer respawn morte tripa mais uma vez viu implacável em será que vai será que vai ou não vai 21 olá meu nome é fabiano do canal fabiano player e eu faço parte da liga do mate vamos lá então mais um gameplay que para o canal do mate trazendo hoje que para vocês um pouco de quad 4 remaster jogando um tdm que eu fiz um desafio comigo mesmo pessoal está reclamando muito que existe muito campo em tdm a gente vai desenterrar esses campos que hoje beleza vamos lá então jogando aqui só pra conhecimento aí se alguém quiser utilizar ou tentar usar essa classe estou usando a m4 carabina da classe de rito de assalto o perco do bandoleiro é bloqueador de vante que impacto profundo é bloqueador de vante e o silenciador na arma já me ajuda muito a ficar é invisível aí no mini mapa do inimigo opa o primeiro fiozinho aqui já foi de leve mais um aqui é então fica a dica então desses percos aí que eu estou utilizando no momento mas gostei já pegou o nosso e de carreguei não me viu matei saiu mais um pediu sigo que eu precisar strike quase morri mano jogar aqui ó se eu fizer dois fiozinho que a gente já pega o nosso helicóptero é uma toma eu peguei errado os caras estão até atrás e lá no fundo lá também um 6 mais um helicóptero lancei sniper é isso né porque eu tiro na barriga tá matando tá dando a raiva né mas não vai matar com um tiro a sniper de novo eu morri duas vezes para a sniper e é qualquer tiro na parte do corpo tá matando né mas não tem que tá usando um perter e causando um perter específico aí já tá fazendo isso daí vamos embora vamos começar a somar aqui o aqui de novo vou concentrar aqui no gameplay cara tá ouvindo cara tá ouvindo graúdo meu cabeçote oi aqui ó o sniper aqui ver claro que o filho da terceira morte para ir lá e foi já e o prazinho negócio é não dá tempo os caras foi não deu nem tempo para pensar sniper 4 que o cara mataram quatro vezes quatro e foi sniper e aí fica só com a cabecinha ajuda matar você mais rápido e aí 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 o meu pai e agora vai agora vai meu copo é nossa em e aí eu tô peradinho de neve aqui mata um que eu já fiz um aqui e aí matou oi 7 8 bora vamos ver se a gente pega medalhinha de nuclear que se estima perverso mas que lembrando que as que o helicóptero somem na ponta o nome já era lá mirando aqui mesmo documento com a cara o que é do que você vai dar um ataque ninguém vem junto E passou despercebido 15 desumano Mais um Vindo moscana aqui Chega que não tem ninguém, quer respawn Morte tripa mais uma vez Viu, implacável, hein? Será que vai? Será que vai ou não vai? 21 Respawn já mudou Tem que ir pra cima pra não dar espaço 22 10 passos, os caras brocam Os caras brocam de um jeito que mil, viu? Aqui, ó 23, mano Sniper, nunca morte com Sniper Só Sniper até agora me matou, hein? Mataram mesmo, acho que os caras estão aqui na esquerda Saiu um lá Não, é, ninguém foi pra cá, né? Sexta, sexta, né? Sexta ou quinta morte pra... Sexta, sexta morte pra Sniper Granadinha Quem sabe Nossa, que balaço que eu levei 68 já o placar Chegando no fim do TDNzinho aí, guys Se você gostou, guys, não esqueça de deixar aquele like aí no vídeo Pra dar uma ajuda aí no canal Lembrando que o senhor Anderson faz e segue um projeto aqui no canal do filho dele E esse canal destina-se toda a sua renda ao Médico Sem Fronteira Então lembrando que sua view, seu like, já está assim colaborando com alguma instituição, alguma ONG Se você não faz nenhum tipo de doação a ninguém Lembrando que aqui você pode ajudar A sua view está gerando receita aqui para o canal A gente fechou aqui o gameplay da nossa Final Kill A sua view já está gerando receita aqui para o canal Você pode ajudar aí com compartilhamento, deixando seu like E é isso aí, guys Tamo junto Espero que tenham gostado do gameplay aí 36 barra 7 Praticamente 50% aí do que o TDN foi meu 5 barra 14 Valeu, então, guys Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí